Bom, eu adoro frutos do mar e você? Eu também. Quando tem uma receita muito especial feita com frutos do mar, a gente quer saber como ela é feita, tá certo? Lógico, a gente quer fazer em casa, né? Como que a gente resolve isso? Chama ele, né? Ele, né? Do Ando da Cozinha, né? Lá ele manda, lá ele manda. Lá ele manda mesmo, a gente nem se atreve, né? O segredo da receita é um prato maravilhoso com frutos do mar com ele, Edu Guedes. O nosso desafio no segredo da receita de hoje é mostrar uma receita típica de Fortaleza, de um restaurante muito bom que eu estive lá, chama Coco Bambu. Eles abriram uma filial aqui em São Paulo. E a gente vai mostrar uma receita com camarão que é deliciosa e é feita exatamente como lá, aqui. Oi, Rona, tudo bem? Bem-vindo ao Coco Bambu. Obrigado, viu? Muito obrigado por ter a porta. A gente que agradece, Rosita. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui em São Paulo. Obrigado. Conheci sua sócia, Daniela, foi super simpática. Tô tranquilão, lá começa a chegar um prato. Daí chega outro prato, daí chega outro prato. Eles me mandaram todos os pratos, tem um monte de prato, não é? É, exatamente, são vários pratos. Eu nunca fui tão bem tratado num restaurante e comi tanta coisa gostosa. E a especialidade de vocês é camarão também. É. Tem muita coisa com camarão. Muitos pratos com camarão, lagosta, peixes. Temos pratos com carne também, mas o foco principal do restaurante é o suzo lá. Vamos lá pra cozinha, então? Vamos lá. Vamos lá. Colocar uma touca, colocar o avental que eu vou te ajudar. Olha o tamanho das panelas, olha o que tem de arroz ali. Aqui é o nosso prato? Isso. Aqui já são os ingredientes separados. Então é camarão. Camarão. Com leite de coco. Com leite de coco. Queijo. Cebola. 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 Creturada. Raio. Queijo quadro, queijo parmesão, quimedões, tomates. Daniela, sua sócia gosta de cozinhar que eu sei. Gosta, né? Ela é a nossa gomela. Ela é a especialidade dela. Especialidade dela. Hoje a gente vai te testar, é isso? Isso. Eu tô, na verdade, representando ela. Então vamos te testar hoje. O afrânio, barreira, que eu sou usando, que são só os fundadores da casa. Fechado. Então hoje você vai fazer esse papel. Vamos ver aqui. Eu vou te ajudando. Posso te ajudando ou não? Pode. Pode? Eu preciso da sua ajuda. Primeiro, frigideira ao fogo. Isso. Manteiga da terra. Que é a manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Isso. Você nasceu lá? Nasci em Fortaleza. Nasceu em Fortaleza. Nasceu e foi criado lá? Nasci e foi criado lá. Porque o teu sotaque é de lá. Esse camarão, tem alguma coisa diferente nele? É. O tamanho dele? O tamanho dele é um tamanho médio, que é um camarão de 36,40. E a gente já leva ele temperado com sal. Tá. Já tá temperado com sal. Posso usar essa colher aqui? Pode. Pode ser. Posso ir fazendo eu? Pode. Pode fazer. Daniela, tô aqui, entrei no restaurante e vou cozinhar, hein? Olha só. Põe direto. Aqui tem mais ou menos meio quilo. Aqui, então, a gente refoga o camarão. Eu sinto que esse prato, ao mesmo tempo que a gente sente a crocância do camarão, a gente sente a maciez. Isso. Se deixar muito tempo, não é legal. Não, não é legal. Não é legal. Tem que ser sempre na medida certa. Então, refoga o camarão, só temperado com sal. Isso. Camarão é como o lula, tem que tomar cuidado. Se deixar muito tempo, fica duro. Vai virando ele. Alho e cebola triturado. Assim, mantém o sabor também do ingrediente. A pessoa em casa não sente os pedacinhos. Isso. E a gente tem o sabor do alho. São os pimentões. Pimentão. Então, pimentão amarelo. Amarelo. Olha, você de casa tá acompanhando uma receita super tradicional. Aqui, os tomates também. Os tomates. Tomates. Vocês repararam que tudo segue mais ou menos o formato do camarão. Leite de coco. Leite de coco. Leite de coco, uma vez eu aprendi, uma senhora lá do Maranhão. E ela me explicou o seguinte. Edu, leite de coco, você vai colocar, não pode deixar de muito tempo também. Isso deixa o prato mais leve ou mais pesado. Isso. Aqui, cheiro verde, salsa e cebolinha. Isso. Deixa eu explicar. Lá no Nordeste, cheiro verde é coente com cebolinha. Aqui em São Paulo, cheiro verde é salsa e cebolinha. A gente vai montar o prato. Não vai pôr. Posso virar? Pode, pode virar. Pode virar. E aí segurar um pouco. Segura só o molho. Isso. E agora a gente pega só os camarões e isso. Ah, tá. Entendi. Pra ficar um pouco de molho na frigideira. A gente adiciona a castanha. Todos os ingredientes que a gente colocou lá, camarão, pimentão de três cores, o tomate, o alho, a cebola, foram pro molho. Isso. Molho branco. Agora sobrou, põe o arroz junto. E a gente põe o arroz. Olha que delícia. Hum, muito bom. Por isso que o arroz fica tão gostoso. Com todos esses ingredientes, não tem como ficar ruim. Pode colocar um pouco de queijo coalho. Ah, vai gratinar ainda. Não acredito. Vai pro forno? Vai. Vamos fazer uma coisa, ó. Nós só temos outros sócios que estão lá fora. Eles vão experimentar pra ver se tá de acordo, não, se foi bem feito. Mas vamos fazer uma coisa. Não vamos falar o que eu quis. Ninguém fala nada. Falar pro normal. Tudo bom ver o que eles falam. Olha só. Deu uma gratinada. Tá pronto. Tem uma entrada aqui que faz o maior sucesso. Camarão. Passa na farinha. Se eu fizer alguma coisa errada, me fala. Tá certo? É, certo. Bateu aqui. Passa nos ovos. E nos ovos vai pro coco. Esse saborzinho do coco fica muito bom. Porque normalmente, como é que você empana? Você passa na farinha de trigo. Passa nos ovos. E depois você vai pra farinha de rosca. Aqui, o coco tem o sabor da farinha de rosca. Mas deixa eu explicar pra vocês de casa que é o seguinte. Fica um docinho no final muito gostoso. Esse daqui vale a pena. É muito, muito bom. Agora é só fritar. Quanto tempo ele frita? Oito minutos? Aí. É isso? Ali, ele forma um crocante em volta e o coco vai queimando. Vocês querem entender. Conforme ele vai queimando, tem o açúcar do coco também. Lembram? Acaba lembrando um caramelinho assim. Tão gostoso que é. Tão docinho que é. Tem o salgado e o doce. Tá certo? Vou levantar pra ver se tá bom. Tá bom. Tá bem. Tá bom? Tá. Tá perfeito, então. Vamos lá experimentar os pratos. Não contem pra ninguém que foi eu que fiz, hein? Fala, galera. O pessoal vai provar agora o prato que eu fiz. Pra ver se tá de acordo ou não. Ficou bom, né? Novo Cozinhas da Casa. Ótimo. Vai ser. Tá rápido de trabalhar, né? Obrigado, Bruno. Vou provar pra ver se fica bom realmente ou não. Eles aprovam o sócio de vocês. O que foi que fez isso? Tudo foi o Ronaldinho. Tive só os ajudantes. Queria agradecer demais pra vocês. Tá bom? Tá aprovado? Tá aprovado. Tá aprovado. Obrigado. Quando for ao ar, vocês vão ver tudo o que aconteceu na cozinha e tal. Ok. Mas olha, parabéns pelo restaurante. Muito bacana. É legal a gente poder mostrar isso. Jovens que estão fazendo comida da melhor qualidade. Quando comi lá em Fortaleza, achei excepcional aqui em São Paulo também. Isso é uma coisa importante. Manter a qualidade. E se vocês prosperem. É pegar todo carinho pra gente. A gente fica feliz da visita e mostrar um pouco do Ceará, da nossa terra, da nossa cultura. E ver aqui pra São Paulo, tentar conquistar o... A... Já conquistou. E um beijo a todos no Ceará, viu? Um beijo de coração. E espero que vocês tenham gostado de mais um Segredo da Receita. Que delícia, hein? Bom, você já sabe o que fazer no fim de semana agora, né? Que dica especial. E esse final de semana é pra comer frutos do mar. Exatamente. Ele pede isso, não é verdade? Eu adorei, tô feliz. E por que ele escolheu essas receitas pra fazer fora do estúdio? É malandragem. Depois ele vai ter que fazer aqui. Vai ter que fazer? Ele não vai, mas a gente pede, mesmo assim. A gente fica ali mandando nele. A gente fica ali mandando nele. Pô, se manda, né? A gente só bebece.